Agora está valendo, o presidente Michel Temer sancionou a lei que garante aos pais o direito de registro dos recém-nascidos na cidade onde vivem e não mais obrigatoriamente onde aconteceu o parto. Atende a pequenos municípios que não têm maternidade e que inclusive estavam há anos sem registro de nascidos. A proposta é do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a alteração deve beneficiar cerca de 41%, ou seja, 2.310 pequenas cidades brasileiras que não têm maternidade.